Vivo feliz, pois sou de Jesus E já destrudo o gozo da luz Sou por Jesus, herdeiro de Deus Ele me leva à glória dos céus Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor Ao Seu amor eu me submeti Estasiado então me senti Anjos descendo, trazendo os céus Ecos das céus, a graça de Deus Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor Sempre vivendo em Seu grande amor E regocijo em Seu Salvador Esperançoso, vivo na luz Pela bondade pela bondade Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Renda Ele sempre ardente louvor 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 Renda Ele sempre ardente louvor